Já não te espero Eu sei que fui um caso antigo Para ser sincero Ainda me dói não estar contigo Já tive um dia Tudo que o céu te deu de encanto Só não sabia Que um beijo teu durava tanto Já não te espero Já não espero Mais nada de nós dois Não há nada depois Da dor que ainda me das Já não te espero E não quero que apareças Hoje eu peço que me esqueças Que eu não sei se sou capaz Não tenhas dor Se alguém disser Que ainda te quero Por estar só Veja o que eu vejo Já não te espero Mas se algum dia Eu pressentir Que estás assim Sei que se deu Para te pedir Espera por mim Já não te espero Já não te espero Já não te espero Mais nada de nós dois Já não te espero E não quero que apareças Hoje eu peço Que me esqueças Que eu não sei se sou capaz Já não te espero Já não te espero Já não te espero Já não te espero